Música Além do céu azul foi Jesus preparar Um lar pra dar a quem a vitória alcançar Até não conseguir a vida do morri Com fé no meu Senhor Jesus Nem sei que eu de mim nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus já me veio salvar Agora quero eu ter fé no coração Até seu rosto ver além Quando eu chegar no céu Onde reina a luz Então eu estarei Junto de meu Jesus Pois mal não haverá Tristezas e nem dor De lá eu jamais voltarei Amém Amém